M.M.A. M.M.A. Seu ganador é o M.M.A. Senhoras estrenadas com vocês Rodrigo Batista M.M.A. 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 E galera Tô aqui no Born to Fight Mostra aí eu tô no Born to Fight pra galera esse pode voltar pra mim tá bom a brasal deu pra gente alguns produtos pra gente vem perguntando pra galera não tem aquela brincadeira que a gente faz é a pergunta faz uma pergunta quem acerta a gente dá um brinde galera tô aqui com quase o nome já está gravando já é lucas com a faixa marrom já lutou a lutar da luta é a categoria agora acompanhou a dcc bom acompanhei é quem é o absoluto eu tô aqui com o guilherme azul eu vou lutar agora absoluto campeão da categoria acima de 99 na categoria acima da minha agora vou enfrentar os black belt e cai na porrada é isso que é isso aí então é aberto qualquer um pode pegar o que eu que acho que sobrar eu vou levar a nossa chave de pé culto rio hook mas minha preferência mais arrancar braço assistiu a dcc assisto certeza quem é a categoria até 99 quilos até 94 no e não é só assistir mica e o restante acabou Valeu, boa sorte! Seu nome? Augusto! Já lutou? Vai lutar? Que isso! Muito bom! Qual a faixa? Marrom! Vai lutar absoluto? Obrigada! Vai começar agora? Daqui a pouquinho, né? Tu acompanhou a DCC? Acompanhei! Quem ganhou a categoria até 66kg? O... Diogo... Não, é o Diogo Reino! É, muito bom! Toca aí, acertou! Toma! Você foi o primeiro a acertar a categoria que a galera tudo tá errando! Parabéns! Valeu! Boa sorte! Agora eu vou na torcida! Vamos lá na bancada! Pegar que você tá mexendo no celular, se prevenir! Tudo bom? Oi, tudo bem? Beleza? Qual é o seu nome? Meu nome é Túlio! Túlio, você faz Ju? Faço, faço no João Rocha, o mestre! Ah, esse sim! Que faixa você é? Sou faixa azul! Oh, muito bom! Lutou? Não, não! Hoje eu vim assistir meu amigo João aqui, ele vai lutar! Ah, o João aqui! Muito bom! Isso aí! Você acha que vai ganhar ou vai perder? Ele não tá ouvindo não! Pode falar a verdade! Não, vai ganhar! Casca grossa! Ganhar com certeza aí! Tu acompanhou a DCC? Acompanhei sim! Acompanhei, vi! Quem ganhou a categoria até 37kg? O Aito! Pô, não lembro! Mas enfim, eu vi e fiquei até 6 horas da manhã pra ver o Gordon e o... E o André Galvão! E o André Galvão! É, muito bom! Valeu! Tamo junto! Obrigadão! Mas é isso aí! Valeu! Obrigadão! Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Everton! Você que faixa? Faixa preta! Oh, é bravo! Lutou? Vai lutar? Não, não! Só vim ver os amigos aí! Seus alunos vieram lutar? Alguns alunos e amigos também! Ganharam? Perderam? Como é que tá aí? Ganhou! Ganhou! Você acompanhou o ADCC? Sim, também! Quem ganhou a categoria até 77kg? Acho que foi o Kim... Não, o Kim foi em 90 né! 77kg não me lembro! Só lembro dos amigos que lutaram! O Albert, o Kim... Não, não! É do ADCC! Ah, ADCC? É, o ADCC mesmo! Não me lembro! Lembro bem quem ganhou hoje! Já passou, tem muito tempo já! Ele aqui lembra, o Gabriel! Quem ganhou a categoria até 77kg? Foi o Mayhan, não foi não? Não! Não sei nem falar esse nome, pô! Eu não lembro! Eu não assisti, pô! Eu não lembro! Eu não assisti! Nem se eu lembrasse! Quem ganhou eu não ia saber falar não! Foi o Bichigan do Pedro Maia, pô! Não foi não? Não! Não, mas esse foi o DJ Star que você tá falando! É, tá confundindo com o ADCC! Eu assisti só o vídeo a dia! O DJ tá falando que foi o Campeonato de Matação! Tu é qual faixa? Preta! Ae! Vem só assistir também? Só assistir! Muito bom! Então valeu, galera! Tão me junto! Tu olhou pra mim e já era! Não foge não! Seu nome? Nelson! Nelson! O que faixa você é? Roxo! Roxo! Lutou? Lutei! E aí, como foi? Pegamos o terceiro lugar, né? Demos mole na primeira aí, mas a segunda deu pra levar! Muito bem! A regra da ADCC aqui, né? É! A regra da ADCC! E como é que foi lutar nessa regra? Ah, tranquilo! Eu já tinha lutado ano passado, ano retrasado lá no SEUB! Então eu tava acostumado aí já com as regras! Puxou pra gordo? Não, não, não! Pra queda, né? Tá doido! Pode não, pode não! Toma menos um não, né? Não, tá doido! Tá doida não! Você acompanhou a ADCC? Não, não! Não acompanhei não! Vai lutar absoluto? Vou não, vou não, vou não! Esperando o brother lutar aí! Ele vai lutar absoluto? Vai, vai lutar aí! Qual o nome dele? Noel, Noel! Vai ganhar absoluto! Se tiver gravado pode deixar aí, ó! Noel vai ganhar absoluto do 75, hein! Pode deixar! Pode gravar aí lá! Noel é que faixa? Noel é roxa! Noel é roxa! Vai lutar com os pretos? Vai, vai cair pra cima! Moleque tá bom! Moleque tá preparado! É? Hã? Vai pegar o que der! Vai pegar o que der! Ah, eu confio nos irmãos, né? O irmão vai pra cima, nós tá aí! É isso! Valeu! Valeu! Tamo juntos! Bora, Noel! Torcida pra você, Noel! Tudo bom? Oi! Qual é o seu nome? Danilo! Danilo, você é que faixa? Preta! Preta! Você já foi na minha escola! Já foi na sua escola? Foi na minha escola! Eu me dei bem ou me dei mal lá? Mais ou menos! É, passei mal lá então! Mais ou menos! A galera me bateu um pouco! É porque eu não levo! Seminário! Seminário do professor Anderson, da Luta Livre! Ah! Então eu fui lá pra participar! Entendi! Entendi! É verdade! Eu lembro lá! Verdade! Tu lutou hoje ou não? Não! O meu sócio que vai lutar! Já já o Dachan! Vai lutar no absoluto? Vai! Vai fazer! Vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar, né? Pô! Olha a pergunta! Vai que ele vê isso, né? De jeito nenhum! Vai ganhar! Vai pegar tudo! Vai finalizar todo mundo! Vai todo mundo! Senão ele te pega lá na academia, né? Deixa quieto! E tu acompanhou o ADCC? Acompanhei! É? Quem ganhou a categoria T77kg? T77kg! T77kg! Calma aí! Boa! 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 Mas foi quase! Foi quase! É! Tava ali! É! Lutou, né? Lutou! A galera lá chutou os nomes que nem tava na T77kg! Tudo pelo menos tava no rumo! Aquecei a categoria pelo menos! Foi! Então tá bom! Isso aí! Valeu! Tamo junto! Como é que você tá? Tudo jóia! Eu tô acompanhando o seu canal lá no seu Insta então! Eu tenho uma página de Jiu Jitsu! Olha! Eu já contei pra galera qual é o nome da página! Já tá filmando aqui! Nem avisa não! Socorro! Gente! Eu tenho uma página de Jiu Jitsu chamada BJ Senna! Que eu criei com o intuito de gerar visibilidade pros atletas locais! Então eu já gravei seminário! Eu tô gravando aí os campeonatos de Brasília! E o meu intuito é levantar mesmo! Tipo! Highlights aqui no DF né! Que eu acho que tá precisando! A gente tem potencial de atleta pra isso! E é isso! Gravei também o seminário do Nagai! Tô muito feliz que a página vem crescendo muito! Foi incrível ter essa experiência né! Esse contato com a galera profissional! E gente! Obrigada! Eu acompanho a Rafa desde o seminário que o Mika deu aqui! Que eu te conheci lá né! E é isso galera! Vambora! Fala aí o Instagram pra galera! É Instagram! Arroba BJ Senna! E o seu? O meu é Fernanda! Com dois A's no final! Underline Moura! E você acompanhou a DCC Fernanda? Acompanhei! Quem ganhou a categoria até 60 quilos femininos! Não faz pergunta! Diego! Eu faço tudo de cola? Ele faz tudo de marrom! Ele tem que saber! Vem cá Diego! Senta aqui! É! Vem Diego! Corre gente! Desliga! Desliga aí que não é importante não! Caralho! Senta aqui Diego! Quem ganhou a DCC? Eu não sei! Eu falei que assisti! Categoria até 60 quilos feminino! Ah! E você me complicou! Cara! Deixa eu ver! Até 60 quilos? Até 60 quilos! Até 60! Ana! Ana! Não! Não! Vou queimar minha vida! Vou queimar minha vida e minha página! Até 88! Masculino? Masculino! Masculino até 88 foi... Foi o Rotolo! O irmão... O cão dele tem o Thay e tem o outro! O Cade! É o Cade! Mas o Cade foi 77! Ah! Então foi o outro! Então foi o outro! Foi o Brasil! Pera aí! Deixa eu colar aqui! Foi o Bodone! Foi o Bodone! Mas ele lutou 77, que foi o Cade! O Cade que lutou! Ele lutou até 8! Ele perdeu! Primeira luta pro Josh Hinger! É verdade! Foi quase! Foi quase! O Cade foi um! Só mudou a categoria! Tá bom! Pelo menos vocês juntaram nomes que estavam, né? Imagina! Fala talvez, sei lá! Alguém que não tava aí! O May, por exemplo! Que nem falaram lá do outro lado! Tá bom! Vocês já estão melhores! Tem duas categorias mais abaixo que fica mais fácil! Eu vou saber! O feminino foi a Fiona Davis! Isso! Ela é australiana? Ela... Não! Não! Ela é uma... É o que tem um dragão, né? No meio! Eu não sei qual que é o nome! Também não sabe! Como é que é? País de Galhos! É isso! Maneiro, velho! Você assistiu ao vivo lá, né? Eu assisti ao vivo! Caralho! Foi doideira! Então agora eu vou entrevistar ela! Mudou! Agora eu vou entrevistar ela! Licença, gente! Conta pra gente como foi essa experiência de... Já assisti lá! De assistir ao vivo! Mano do céu! Oh! Eu vi o Bruce Buffer pertinho gritando... It's time! Estava sentado! Arrepiei, velho! Arrepiei! E ele... A Lenny... A Lenny Hardt do... É do Pride? Acho que é Pride, né? Mano do céu! Oh! Ela que começou, né? Falando que é isso! Já arrepiava! Com muita emoção, né? Gente! Muito doido! A emoção do campeonato é realmente totalmente diferente! A estrutura é algo bem... É! Bem diferente! Ainda mais porque, tipo, todo mundo que estava na plateia, todo mundo entendia de Jiu-Jitsu! Então, tipo, alguém fazia uma saída de quadro e o povo... É! Então, tipo... A torcida fez muita emoção! Eu vou te falar o sentimento que eu tenho agora da Luta das Meninas! Quando eu assisto Luta das Mulheres, eu sinto uma coisa tão boa! Tipo assim, eu vibro muito mais, né? Por estar representando a nossa classe! Se eu estivesse no ADCC assistindo a Luta das Meninas, eu desmaiava! Só na gritaria! Só na gritaria e é muita emoção! Então vai! Pede para a galera se inscrever no canal aí! Galera! Se inscreve aí! Assista antes! Veja quem realmente lutou para acontecer o que aconteceu aqui! E aí! Se inscreve no canal! Qual é o nome do canal? O nome do canal? É! É! Fala o nome do canal! Rafa! Ou com L ou com dois L! Olha! Aê! 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 O Instagram dela e tudo! É isso! Pede para a galera se inscrever em muito mais Ação Jiu Jitsu! É! Deve ser o brother! Ou o outro concorrente! Mas escreve também! Dá uma foto para todo mundo! E o Dany que conhece! Olha só! Ele não conhece o meu! Ó! Ela vai ganhar almoço só porque ela sabia o nome do canal! Aí ó! Não dá nem um pouquinho para ele! Cadê o Dany? É! Cadê o Dany? Cadê o Dany? Tira uma foto aí! Tira esse monster desde de manhã! É aí ó! Deixa embora! Deve ter dado antes né? Pra dar energia! E agora? É! Olha aí! A galera tem toda uma parada! Melhor que eu aqui! Tá na mão ali! 1, 2, 3 e... Ficou bom? Aí ó! Aí ó o tamanho do bíceps! Ficou com medo! Ficou com medo! Ficou com medo! Ficou com medo! Quem é? Vamos ver quem tem o bíceps maior agora! Não! Não vamos vamos humilhar! Vamos dar uma disputa aqui agora! Aí ó! Vai aí galera! Vota aí quem tem! Ficou frango! Ficou frango! Galera! Tô aqui com o Danubio! Ficou! Olha aí ó! Já a dele! Pega de surpresa aqui! A gente nem avisa! Mas chega filmando! Eu to bem e você? Sua alegria né? Pós evento né? Começar agora os Absolutos! É! Tu era o anúncer aqui? Não! Mas sim me demitiu! E me mandou embora! E contratou o segundo melhor do Brasil. Tu é o primeiro, né? Tô tentando aí, tentando. Você teria mandado o melhor? Eu teria feito uma performance um pouco diferente. Não digo melhor, mas um pouco diferente. E aí, o que você tá achando do evento? Que é a regra da DCC, né? Você gosta dessa regra? Como é que é? Olha, eu acho interessante porque parece que os atletas buscam mais a finalização, né? E o jiu-jitsu é finalizar, né? Tem que finalizar, né? Então, eu vejo que os atletas não estão ali lutando só pelo ponto, né? A gente costuma ver em alguns eventos que o atleta ali espera faltar um minuto, faltar 30 segundos fazer uma vantagem pra... Fica uma luta um pouco parada, né? Eu observei que muitas lutas hoje buscou a finalização o tempo todo. Verdade, verdade. Você acompanhou o ADCC? Olha, eu acompanhei o primeiro dia e depois não consegui acompanhar mais. Mas você lembra quem foi o campeão da categoria acima de 99 quilos? Acima de 99 quilos. Foi o... Foi o Kainan? Quase! O Kainan foi até 99. Foi o Gordon. O Gordon! O Gordon fez isso. É porque eu tava lembrando o Gordon só da superluta lá, né? É, era pra ser, né? Mas o homem inventou que queria lutar a categoria também. Não era, não faz parte da regra. E conseguiu entrar no absoluto também, né? No absoluto não, porque... Se ele ganhasse no absoluto, o superfight do próximo ano, ele iria lutar contra ele mesmo. Contra ele mesmo, não tem como. Aí ia fazer uma mágica, né? Não daria. Ele já faz mágica ali. É, ele já faz uma coisa diferente, que não tem como. É magia também, acho. Magia. Faz uma performance aí pra galera pedindo pra se inscrever no canal, do jeito que você anuncia a luta. Atenção, galera de Brasília, você do canal da Rafa com eles, tá certo? Rafa com eles. Os melhores eventos vêm em 2023 na cidade de Brasília. Atleta renomada aqui, Rafaela. Vai sair um pouquinho do bastidor ali do canal e vai lutar. Aê, que isso, galera? Muito bom, ficou bom, ficou bom. Tamo junto. O que que tu tá achando disso aqui tudo? Espetacular. Tá gostando? Nossa, esse evento é maravilhoso. Ah, você faz Gil? Faço Gil. Que faixa você é? Roxa. Oh, brava. Hoje você veio mais pra ficar de staff ou você vai participar? Como é que é? Não, eu tava participando na equipe da pesquisa. Ah, tem uma equipe de pesquisa? Tem uma equipe de pesquisa. A gente fez um boletinho dessa vez, um boletinho pra ver índice de lesão dentro do evento. E esse índice de lesão é pra ajudar a galera pros próximos eventos, né? Tanto pra gente, pra gente ajudar a proteger vocês, né? Nos próximos eventos, ver o que que a gente pode fazer pra ajudar e tudo mais. E também pra gente soltar alguns boletinhos pra galera fazer esse trabalho de prevenção dentro das academias e tudo mais. Não desvia o olhar que eu veio. Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, qual é a sua faixa? Azul. Azul? Lutou? Hoje não. Hoje não, hoje só assistir, né? Deixa a galera aí, né? Só acompanhar o time, só apoiar a galera. Veio muita gente competindo? Hoje veio, hoje veio muita gente da equipe veio. Deu bom ou deu ruim o time? Deu mais ou menos ganhar, nos perderam daquele jeito, né? Do jeito tem que ser. A gente perde e faz parte do processo. Verdade, aí todo mundo aprende depois, né? Exatamente, perfeito. Tu gosta de kimono ou sem kimono? Eu gosto muito dos dois, mas o sem kimono tem um lugarzinho especial no meu coração. Ah, tá meu time, toca aí. É diferenciado, é massa. Noguezinho, né? Noguezinho é vida. É bom demais. Chega de Nogue só na sexta-feira, né? Pois é, né? Tinha que aumentar, né? Verdade. Todo dia, um treininho por dia de Nogue, acho que era o ideal, né? Pronto, só do dia, pronto, acabou, sem problema. E você acompanhou a DCC? Acompanhei, acompanhei. Quem ganhou a categoria até 77 quilos? Acho que eu não acompanhei tão bem nesse... Talvez não tenha acompanhado muito. É. Pode chutar, tem problema não. Não foi o... Os irmãos lá, um dos irmãos? Oito, quase, vai. Exatamente. Continua. Qual o nome? Me ajuda, você vai saber melhor que eu. Vamos, vai. Vou te ajudando, vou te dando um tempo pra pensar, vai. É o... Mas você já acertou que são irmãos. É o... Pode perguntar aí. Não vou me lembrar agora. Pergunte aí pra galera. Vai que eles sabem. Qual o nome dos irmãos que era da DCC? Isso, qual foi que ganhou a categoria até 77? Ai, meu Deus. Vem, alguém sabe? Dá uma... Hã? É o Jay. 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 Isso, foi o cabeludo. Cabeludinho, é. Ty, Ty rotulo, né? É o outro. Qual o nome do outro? Qual o nome do outro? Sei lá. Agora você pegou a gente. Aí, ó, tá quase. Quer chutar alguém aí? Você sabe? Não, vai, vem. Você apareceu, mas não foge na câmera, não. Qual é o seu nome? Foi dos irmãos. Então, mas qual dos irmãos? Qual faixa tu é, Nádia? Sou roxa. Muito bom. Lutou? Ganhou ou perdeu? Perdi. Mas foi quase. Foi. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Tá ótimo. Isso aí. E aí, quem foi? Qual dos irmãos? Eu não sei o nome. Não sei se foi o Cade. Ih, acertou. Acho que foi o Cade rotulo. Ganhou, parabéns. Vamos agora para a torcida de novo. Porque a gente já estava acalhando lá e está rolando o absoluto. A gente estava fazendo muito barulho. Então, a gente tem que voltar para a torcida. Lá em cima, um desavisado, ó. Mexendo o celular. Vamos lá. Oi. Oi. Era para ser ele, mas você ficou olhando. Eu falei, vai ser você. Vai ser você. Vai ser você. É. Seu nome? João Vitor. João Vitor, que faixa? Eu não luto. Tu não faz jiu-jitsu? O que que tu está fazendo aqui, mano? Eu estou vendo um amigo meu. Mas você está entendendo nada? Não, eu estou. Ah, você está indo? Eu já lutei. Ah, você já fez? Eu já. Entendi. Sabe dar um armlock? Sei. Sabe um armlock voador? Não. É, mais ou menos. Mais ou menos. Uma homoplata. Já dá? Já. Valendo os 50 reais, dá um armlock voador aqui? Ah, não. E alguém vale os 50 reais? Eu fico nervoso. 50 contas, só dá um armlock ali, ó. Pede a dar o nele. Não, não. Não. Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Como é, tudo bem? Bom demais. Qual faixa? Nenhuma, só estou de acompanhante. Só assistindo? Minha esposa está ali, ó. Ela vai lutar? Não, ela é a brigadista. Ah, muito bom. Aí ela está ali, ó, dando um tchau para você. Filma lá, dando tchau. E aí, ó. Aê, ó, está acompanhando ela. Como é que você está entendendo nada aqui? Ah, estou mais perdido do que... O que você está achando disso tudo aqui? Maravilhoso. Você faz Gil? Já fez? Não, minha filha é minha sobrinha. Ah, você faz? Essa pequena faz. Ô, louco. Que faixa você está? Faixa cinza, 4 graus. Caraca. Tem quanto tempo já que você faz? Dois anos. Ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa. Ela é boa? Ela é boa. Daqui a pouco ela está ali, ó. Você vai ver. É, vai faltando. Mas é muito massa, né? Eu acho. Você passou a tarde inteira aqui, Vena? O dia inteiro. Meu Deus, eu estou até cansada agora. Estou tirando duas horas, mais ou menos. Três. É porque o professor dela vai competir agora e a gente está para esperar, entendeu? Ah, entendi. No final. Qual o nome dele? O Darshan. Darshan, a gente vai torcer para ele? Com certeza. Você acha que ele ganha? Eu acho. Eu acho. Não acho, carinha. Porque é você, hein? Darlan. Vamos torcer aqui. Darlan! É Darshan. Ah, Darshan. Um Powerade aí, ó, para você ficar... Bebê aí, ficar mais animada. Exatamente, né? Para poder assistir para o Darlan, Darshan. E galera, o Rani ali, ele já foi campeão no DCC. Bora lá, vamos ver se ele está acompanhando. Ah, não podia deixar de sem falar com ele, né? Deixa, deixa. Vai rolar. Vai rolar, já está filmando agora. É mesmo, mas já assina, trocou de live, assim. Estou aqui com o Rani, galera. Já foi campeão no DCC, né? Já. Que ano foi? 2007. Tem saudade de lutar de novo? Como é que é? Para mim, o ADCC marcou muito, mas foi uma fase que passou. Porque a exigência para se tornar campeão, a obsessão de todo mundo ali é muito grande. Como hoje eu estou focado no outro esporte, no MMA, estou lá no UFC, eu vejo ali, me dá um desejo, mas ao mesmo tempo eu sinto um alívio por já ter sido campeão ali e já ter concluído minha missão lá. Já passou, né? Já passou. Uma fase que passou, mas foram boas experiências. Você acompanha esse último ADCC? Eu vi algumas lutas, sim. Quem foi o campeão do Superfight? Foi o Gordon Ryan, né? E eu quero falar uma coisa, né? Você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar. O Gordon Ryan, lógico que ele é impressionante. Ele foi lá, o que ele fez de ter ganhado do Galvão e ter lutado a categoria é fora de série. Agora tem dois nomes aqui do Brasil que podem estar equiparados com ele de ser o maior grappler da história. Um é o Roger, por uma atuação que o Roger teve no ADCC 2005, que ele finalizou todas as lutas no peso absoluto. Eu estava lá, eu vi, assim, era só cara duro. Finalizou todas. E isso foi algo que o Gordon ainda não fez. E um outro cara é o Marcelo Garcinha. Por ser bem levinho, ele também já, assim, não ganhou não só ADCC, como vários outros, finalizando aí peso absoluto, finalizando todas as lutas, vários caras bons. E tem algo também que pesa em favor desses caras, do Roger e do Marcelinho, porque, assim, eu sou um cara meio conservadorzão, entendeu? Eu nunca usei DOP nem nada, eu estou lá sendo testado no UFC lá pela usada, então eu abraço muito essa causa. Então não estou dizendo que o Gordon usa disso, mas eu estou mais dizendo que o Marcelo Garcia e o Roger estavam puros quando eles fizeram esses feitos. Então, assim, é porque tem muita gente ainda usando o Gordon Ryan agora, mas eu acho que esses dois nomes se equiparam bastante com eles nesse sentido. Os três são GOATs, né? É, os três, é, nesse sentido aí. Estão no topo. E como é que é usada no UFC? Aparece na sua casa, na academia? Estou lá três horas da manhã em casa, no último sono, eles batem lá, pô. Estou lá fazendo qualquer coisa, eles chegam lá. Bate na porta, entra, e aí, se tu não estiver, tudo bem. Mas se você tiver, tem que saber. Não, se não tiver, e você não tiver num período de um ano por três vezes, aí é como se você tivesse sido pego no doping. Isso aconteceu comigo, porque eu fui passar, um dia eu fui acampar com a minha família aqui no Goiás. Eu fiz uma viagem de um dia, eu esqueci de notificar lá. Aí eles ligaram, onde é que vocês estão? Falei, pô, cara, estou longe pra caraca, tal, me espera aí que eu volto. Eles, não, a gente já vai embora, você vai receber a advertência. Então, se você receber três advertências em um ano, aí vai como se você tivesse dopado. E aí, quando aparecer lá que a pessoa caiu no doping, ninguém quer saber se foi por advertência, se foi por Coca-Cola. Mas vai doping, doping, pô. Caraca, então qualquer coisa na vida de vocês, você tem que avisar eles, vai viajar tudo. Exatamente, é, onde vai, principalmente se você for pernoitar algum lugar, porque eles podem chegar de surpresa em qualquer lugar. Caraca, que isso, pô, valeu. Ô, você tá sabendo muito da DCC, ganhou um Power Rage aí, você acertou. Pô, valeu mesmo, obrigado. Você é a segunda pessoa que acertou aqui, a galera tudo errou. Sério? Ninguém sabe quem ganhou, foi todo mundo aqui na regra da DCC. Absurdo, né? Acompanhou a DCC? Acompanhei. Quem ganhou a categoria até 99 quilos? Vamos pensar, vamos pensar. Não sei, só sei que o... Foi um brasileiro. Foi um brasileiro. Foi o Yuri. Foi o Yuri que ganhou do... O Yuri ganhou o absoluto. É, o absoluto. Não, não sei, categoria. Foi o Kainan. Ah, foi o Kainan? Falta demais. É, tô indo aí, você. Então não vai for escapar, não. E aí, como é que você tá? Um pouco cansado, mas tá massa. Tá suadão, hein? Oxe, deu pra suar legal, viu? Moleque que tá no gás. E aí, gostou de lutar nessa regra da DCC? Pô, eu gostei pra caramba. Chave de pé, chave de tornozelo, chave de perna, valendo tudo. É bom, né? É o joguinho que eu gosto. E pra tacar os outros assim no chão, no batistaco, é bom, né? Sem lapela pra segurar, sem nada. Joguinho solto. Tu vai lutar a seletiva da DCC ou não? Ano que vem deve abrir. Pensando, me preparar aí, legal, treinar certinho. Se Deus quiser, eu vou lá. É? E tu acompanhou a DCC? Acompanhei, acompanhei. Quem ganhou a categoria até 99 quilos? Não tem tempo pra pensar. Até 99 foi o Gordon. O Gordon foi acima de 99. Acima de 99? Felipe Pena? Não, o Pena não ganhou, não, mano. Ele é bom chutar, vai chutar aí. Ciborgue perdeu, foi o... Foi um brasileiro. Foi um brasileiro? Pô, não sei. Kainan, Kainan. Kainan, Kainan. Kainan tomou sete punições lá com o Craig de outro. Lembra da luta? Lembra? Não, não, essa daí eu não assisti. Não assistiu, não? Vim, depois tu assiste, ele tomou sete punições. Quase que ele perde a luta. Vixe, cheio de bola, hein? Valeu, Rafa. Tamo junto. Obrigadão. Valeu. Olha, dá pra fazer rapidinho. Dá um salve aí pra galera. Salve, salve, galera. Beleza? Pede pra galera te acompanhar no Instagram quando quiser vir em Brasília, tirar foto? Claro, claro. Segue lá. O nome é difícil, tá? A galera reclama, nunca acha. Aizatsu. Aizatsu. É só a letra aí, mas é fácil, né? A-I-S-A-T-S-U. Pronto. Ele vai aparecer, fica melhor, fica melhor. Valeu, pessoal. Faço parabéns aqui pro trabalho da Rafa, que tá agregando demais, fazendo a diferença aí no cenário aí. Obrigada, tamo junto. Aí, ó, tô tomando ser pra você aí, ó, pra você ficar com a energia aí, você tá o dia inteiro. Essa hora, essa hora. É bom, né? Importante, né? Subir já. Tamo junto, valeu. Pede pra galera se inscrever no canal, Rafa Coelho. Se inscrevam no canal da Rafa. Muita entrevista, show, tá? A galera tá carente de material bom e lá tem um material riquíssimo. Ih, ganhei meu dia, valeu. Obrigado. It's a boss. It's a boss.